Galeria da Casa com Vinícius de Mello, hoje na URI. Esse espaço mágico que a gente apresenta para vocês, com Vinícius, com Murilo. Um prazer estar aqui hoje, Murilo. Vinícius, esse lugar é um lugar mágico. Acho que essa gravação vai ser meio mágica. É uma experiência oriental. Com certeza, é uma energia. Esse lugar realmente é muito interessante e eu acompanho desde o começo. O Vinícius viu a URI nascendo. É verdade. Realmente, eu posso dizer que eu acompanhei. Pode, pode. Pegou no colo. Eu acompanhei o nascimento da URI, peguei no colo o bebê, porque foi quando tudo começou. Foi quando já nós nos conhecemos, tínhamos alguns amigos em comum. E aí a gente foi se linkando, né, Murilo? E aí eu realmente vi a URI crescer, nascer. E de forma que eu tenho um carinho, assim, imenso pelo espaço, pelos produtos, que são incríveis, né? Pelo estilo, por essa coisa do étnico, que já é também uma característica do meu trabalho. Então, há uma identificação e a loja é incrível, a loja é incrível. Super recomendo, viu, gente? Sem fazer propaganda, sem merchan. Super recomendo que visitem, que venham conhecer. E é muito interessante. Quando eu trago o cliente aqui, o cliente fala assim, nossa, eu nunca teria ido num lugar, nesse lugar, sem você. Porque eu não imaginava. Eu trouxe uma cliente que mora aqui, outro dia, aqui perto, bem próximo do local. Eu falei assim, eu já passei várias vezes aí na frente e não imaginava o que era isso. E a gente sempre falou isso, né, Murilo? Que tem um charme do lugar, que não teve trigo. A gente nasceu, assim, meio escondidinho, né? E continua esse mistério, esse garimpo aqui dentro da loja. E me conta uma coisa, essa história toda desse nascimento tem quanto tempo? A gente vai fazer agora há cinco anos que abriu a loja, no comecinho do ano que vem. Quando a gente abriu, nós éramos mais focados em atacado e começamos um pouco de contato com os profissionais. O Vinícius foi um deles e continua um super parceiro até hoje. Como ele falou, o trabalho dele pega muito nas cores e no étnico, nessas peças mais exclusivas. E é isso que a Ori se propôs a fazer desde o começo. Então agora a gente vai fazer cinco anos já de empresa. Parece que foi ontem. A gente, desde o início, sempre foi uma importadora direta. A gente sempre quis ter esse foco muito forte em Ásia, né? Então até hoje a gente só traz produtos do Extremo Oriente. Hoje a gente trabalha com China, Índia, Indonésia e Vietnã. E são essas cores e essas peças que vocês podem ver aqui dentro. O nosso esconderijo. É interessante isso, né? Gente, a gente está falando dessa questão do esconderijo porque vocês estão conferindo aí o endereço. E é um endereço que vale super a pena porque parece que está em outro lugar, em outro lugar do planeta. E é uma energia muito boa. E é interessante isso que você falou. Parece um esconderijozinho, mas na verdade não é. Tem que correr, tem que ver de perto. E olha, você consegue trazer com bom gosto peças, assim, desde uma pequena peça de decoração até produtos grandes. Sim. A gente hoje traz aí uma média de 20 e poucos containers por ano, né? Então a gente tem um volume já razoável. A gente tem duas lojas que a gente tem aqui em Ribeirão e ano passado a gente inaugurou uma para atender o Vale do Paraíba. A loja fica em Taubaté. E a gente distribui o Brasil inteiro, né? Para atacado, para lojistas. Esse ano a gente participou da Gift Fair lá em São Paulo. Ano que vem já está conformado o nosso stand lá de novo. triplicando o tamanho dele. Então foi um sucesso. E a gente traz realmente desde pequenos mimos e detalhes até grandes peças, armários, mesas de jantar. E direto da fonte. A gente traz sempre de produtores. Muitas vezes são pequenos vilarejos que a gente tem lá na Índia ou na Indonésia. E a gente recebe esses containers fechados aqui na nossa porta em Ribeirão. Então esses containers, essas peças vêm diretamente da origem mesmo. Que bacana. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu estou aqui curiosa e provavelmente quem está vendo pode ficar também. Na verdade, porque o preço, gente, é fantástico. O preço é muito bom, muito bom mesmo. Esse preço que você tem, que é um preço muito bom, é em função de você ser um importador? Isso ajuda? Sim. Imagino que sim. Sim. Hoje a gente, como tem essa possibilidade de trazer os containers dedicados para a gente, a gente não tem nenhum intermediário. A gente é uma importadora direta mesmo para Ribeirão. A gente consegue um preço totalmente diferenciado. E é por isso que a gente consegue atender tanto o atacado como o varejo. Então o varejo aqui com a gente tem um diferencial de preço bem grande. Eu vou uma ou duas vezes por ano, daqui três dias, aliás, eu estou indo para a Indonésia de novo. Dessa vez com família e tudo. Você mesmo que vai escolher. Isso, eu que escolho. E sempre são viagens de duas ou três semanas, às vezes para o deserto do Rajasthan, na Índia. Ai, que chato! São lugares, assim, bem exóticos. Para a Índia tem o deserto do Rajasthan, que é muito interessante. Na Indonésia são duas ilhas que a gente trabalha, Bali e Lombok. No Vietnã são vilarejos de ceramistas. E na China a gente trabalha com vários lugares. Porque a gente importa móveis que são produzidos em um determinado lugar e garimpados por toda a China. Louça, né? Louça, que é a parte de porcelana, que a gente trabalha com uma cidade que se chama Jingda Jiang, que é a capital da porcelana da China desde a época imperial. E a gente traz também a parte de vasos vitrificados, que são esses esmaltados da China. Então é uma variedade bem interessante. Esses esmaltados são lindos. Eu acho que é até um diferencial da Ory. Você percebe que é uma esmaltação diferente do que a gente vê por aí. Aliás, eu gosto muito dos esmaltados da Ory. Super recomendo. Dos vasos, tantos grandes quanto os esmaltados. Nós viramos uma referência, né, Vinícius? Desde o início a gente teve um volume, uma variedade muito grande dos vasos. Que a gente traz tanto da China como do Vietnã. Eles ficaram conhecidos como vietnamitas, mas uma parte deles também é produzida na China. E a gente virou uma referência porque a gente tem uma variedade imensa de cores, de tamanhos e preços super competitivos. Super, quer dizer, é fantástico você saber que você consegue e pode ter produtos como esses produtos da Ory por um preço muito justo. Porque, gente, todo mundo gosta de ter uma casa bonita. É gostoso. E você conseguir uma casa linda com um preço muito bacana faz diferença. Tá aqui o Vinícius, que é esse nosso grande artista. Vinícius, quando você entra aqui, você como profissional, eu te pergunto. Um detalhe, uma peça, um quadro que você coloque num ambiente já muda a cara dele? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Aliás, eu gosto muito da Ory porque tem peças muito pontuais. Quando você quer focar, quando você quer dar um ponto de tensão num ambiente, eu acho que tem muitas peças aqui que atendem a essa demanda. Ou pela cor, ou pelo formato, pelo design, ou então pela textura. Tem muita peça aqui que atende a essa necessidade que às vezes a gente tem num projeto. De criar um elemento mais pontual, um elemento de tensão, que eu costumo chamar. Vamos lá. E será que é essa peça que vocês escolheram a Ory pra ter essa peça na sua galeria? Essas, né? Essas. Porque eu tô sentindo aí que realmente a Ory foi escolhida. Porque vai ter aí, como é que chama? Um ponto? Um ponto de tensão. Um ponto de tensão. E o ponto de tensão da Galeria da Casa será aqui na Ory? É, eu acredito que a gente vai... Alguns elementos que nós estamos garimpando aqui vão ser pontos de tensão no nosso projeto da Galeria da Casa. Sem dúvida nenhuma. Então vamos falar desse projeto, né? Murilo, quando eu convidei o Vinícius de Mello a participar do nosso Diário de Obras, que é um prazer, agregou, agrega todos os dias em todos os nossos programas que ele traz aí, todo esse requinte maravilhoso do talento dele. Eu falei, poxa vida, Vinícius de Mello, eu quero te convidar pra participar de um quadro, mas eu tenho um ambiente. Opa, qual seria? Eu falei, uma escada. Acho que é louva! É comigo mesmo. Eu falei, opa, porque não tem nada pra fazer numa escada. Ele falou, você vai ver quanta coisa. E eu tô encantada com o trabalho do Vinícius, porque realmente ele tá conseguindo transformar o que eu achei que era simplesmente uma escada, num grande projeto, e que hoje a gente tá aqui pra saber. Eu tô curiosa pra saber o que que é isso. E a mais escada, Murilo, como eu pude te apresentar no projeto, é uma escada que ela é o coração da casa. Ali são as principais artérias da casa, porque ela, além de ser a entrada principal, ela acessa a área íntima, ela acessa a área social, ela acessa a área de serviço, ela acessa a hóspedes, tudo, tudo, todas as artérias da casa saem dali. Então eu percebi desde o primeiro momento, quando eu fui fazer a visita inicial, que era um ambiente muito vivo. Muito vivo e que essa vivacidade deveria ser mais explorada, né? Foi isso que nós trouxemos pro projeto, né? E é um espaço que geralmente, até mais frio, você vai aquecer. É um espaço mais frio, é um espaço que as pessoas desprezam nas casas, às vezes passa despercebido. E isso é o que vocês ganham na hora que a gente traz um ambiente como a escada da casa. Porque nesse ambiente, no nosso passo a passo, você que perdeu algum passo, corre lá no nosso site que tem os passos todinhos. Um, dois, três, até chegar aqui. Bom, agora então... Vamos andar pela loja, vamos garimpar, vamos selecionar os pontos de tensão da galeria da casa. E vamos escolher as peças que vão ficar adequadas no espaço. Bom, depois de andar e garimpar aqui, eu não sei como é que você vai fazer pra escolher. Que andança gostosa, viu, Lelinha? Que andança gostosa eu consegui escolher sim. Escolhemos tudo que a gente queria e que a gente precisava pra poder finalizar a decoração do ambiente. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque nós fizemos ótimas escolhas. Com certeza. Murilo, eu agradeço imensamente a você, a Ori, por participar do nosso Diário de Obras, por agregar coisas tão bacanas aí no nosso programa, no nosso passo a passo. E a gente falou muito em esconderijo. Pode dar o endereço de esconderijo. Eu que agradeço a visita. A gente brinca que é um esconderijo, que é um garimpo, mas a gente tá muito bem localizado. Uma vez que você vem aqui, vocês percebem como é fácil chegar, né? Aprende o caminho. Aprende o caminho do esconderijo. A gente fica aqui na Nova Aliança, muito próximo do Ribeirão Shopping. Logo atrás da Lagoçã, que fica na frente do novo mercadão. O nosso endereço aqui é Rua Leda Vacimão, número 750. E vale a pena, né? Vale a pena correr, vale a pena conferir. Mas agora tem mais serviço pela frente. A gente continua aí no nosso passo a passo. A gente continua nosso passo a passo. Nossos últimos passos, né, Belinha? Últimos, infelizmente. Temos mais dois passos ou três no máximo, né? É verdade. E aí a gente já entrega a galeria da casa pronta pra vocês. Tchau, tchau.